O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O líder do governo, o deputado Dilmao Dal Bosco, deixou bem claro que o momento não requer criação de mais uma CPI É uma propositura normal, qualquer outra propositura Eu vejo que está andando no Podemos no clamor de alguma situação É sugerir várias CPIs de qualquer situação Eu vejo que tem que ter maturidade Eu acho que o presidente da Assembleia Legislativa propõe também, vários colegas deputados Como o deputado Wagner Ramos também Porque a gente entenda toda essa situação Convide para vir aqui o ex-secretário Mauro Zaki Nós vamos fazer visita ao Ministério Público, vamos fazer visita ao Tribunal de Justiça Para que a gente amadureça realmente essa situação E depois sim faz uma avaliação Até porque qual o fato novo que nós vamos trazer a tudo que está aí exposto Qual o fato que nós vamos propor dentro de uma CPI Ou nós vamos estar vendo o que foi gravado Qual que é a situação Então nós temos que ter maturidade, tranquilidade Ponderar cada assunto Eu acho que é esse que é o encaminhamento que saiu dentro do Colégio de Líderes E através disso nós vamos agora pedir ao presidente que faça as reuniões Vê quem vai participar dessas reuniões Porque a gente debata E aí sim produz o que acha necessário E o que o parlamento precisa apreciar Ou a criação de CPI ou não Eu vejo que não é necessário hoje Em relação ao pedido dos deputados ECA e demais quatro Para o afastamento do governador Pedro Taques Dilma Adalbosco tem a sua posição Também é de propositura pessoal deles Eu acho que eles têm que fazer o papel que é predominante a eles Eu não avalizo o que eles estão falando Agora que eles fazem, tomem providências São deputados estaduais Têm todo o direito de fazer qualquer propositura Qualquer ação de que eles bem entenderem Nós não temos essa visão a qual eles têm Então eu acato a sugestão deles Fica a critério deles E nós aqui não temos entendimento Ele disse que o governador reuniu com os dez deputados Antes de ir para os Estados Unidos Para não ser aberta a CPI De maneira alguma assim também fica a palavra dele Porque ele não participou da reunião Como eu também não participei Então não teve patronamento nenhum Nenhuma sugestão Eu sempre falei o seguinte Para criar uma CPI Nós temos que o colégio de lida e debater Qual que é o assunto realmente que está em pauta E a gente pensar sobre ela Se ela contribui ou não contribui Eu vejo que neste momento não contribui em nada